Olha rapaziada, finalzinho de tarde, olha que o tempo muda e olha como que essa moto fica bonita mano, olha como que a CB1000 a noite fica bonita Eu tava reparando que esse horário é o horário assim que eu acho mais bonito pra se olhar a moto, o carro, até porque mostra todos os detalhes Essa moto, ela é zica né mano, ela é zica E hoje eu vou fazer um vídeo aqui no canal que faz tempo que eu não faço, que é indo com a minha moto no meio dos corredores Rapaziada, o meu canal começou com esses tipos de vídeos aqui e ao longo do tempo a gente foi mudando muita coisa Então por isso faz um tempo que eu não trago um vídeo assim e eu tô indo aqui agora pra causar com a CB1000 Vamos dar uma ligadinha nela pra aquecer os motores Opa, olha Oxê, mas o que que houve aqui gente? Uou Jantube, você vai me acompanhar com a PCX? Bora ué Você acompanha? Você que vai me acompanhar? Não acompanha nada rapaziada Mano, deixa eu dar uma ligadinha aqui pra conversar Eu ia até falar pra você me acompanhar hoje, tá ligado? Só que temos um problema, porque a XJ furou o pneu mano Né? A XJtona rapaziada, furou o pneu mano Olha isso aqui mano Olha como que tá a murcha Dá uma apertada aí ó, pra você ver Murchou pra caramba mano XJtona dá até dó né rapaziada Porque a XJ ficou muito bonita depois da personalização E logo em seguida já aconteceu isso com o pneu dela O pneu dela furou Então eu vou pegar a CB1000 aqui agora Pra gente dar esse rolê e fazer essa causadinha aí Vamos ver como que vai tá a rua Já vai deixando o like nesse vídeo Se inscrevendo aqui no canal E partiu acelerar de CB1000 zona moleque Bora lá Yantube, tamo junto, valeu Partiu pra mais um vídeo Aí o Yantube aí ó Vamos ver quanto tempo ele aguenta acompanhar aqui rapaziada A CB1000 né mano Mano do céu, o negócio aqui tá berrando aí véi Ó os pipocos que dá do escape Você acha que vai causar ou não? Tá, pega mano Fazia um tempinho que eu não dava acelerada nela E eu já tava me esquecendo do jeito que é um monstro Essa moto mano Então toma cuidado pra eu não perder minha carteira Meu celular Igual das últimas vezes que eu já andei perdendo Vamos que vamos A moto parece que deu uma falhada mano Não sei o que aconteceu, tá ligado? Não sei se é porque tá um pouco frio aí Aí ó Nossa Tá, pega Tá, pega Nossa Mano, ela tá estourando muito rapaziada Dá uns estouros muito fortes mano Muito fortes Aí ó Tá, pipoco Cê é louco mano Cê é louco mano É Vamos descer aqui agora rapaziada Vamos pegar uma das principais avenidas que tem aqui Da cidade né Pra gente ver como que tá ali o trânsito né Afinal a gente saiu pra dar um rolê Pra dar aquela misturada de De gás aí De De gasolina queimada No corpo né mano Que no meio do trânsito Só sente o cheiro do trânsito Então vamos que vamos mano Cê bezona Vou virar aqui mano Vou virar aqui Vou virar aqui Porque vai que tem algum barzinho por aqui também Nossa senhora mano Negócio estrala hein rapaziada Aí ó Mano do céu Cê é louco mano O barulho dessa moto é muito bonito mano Que sonho aí rapaziada Essa moto aqui mano Quem diria né mano Que a gente Quando começou os motovlog Me bota no lugar de quando eu comecei os motovlog Eu nunca imaginei que eu ia ter uma moto dessa Ainda mais pra gravar vídeo assim pra vocês Tipo Sabe Dessa forma Ó Corredorzinho ali do outro lado mano Mas eu virei na rua errada Tô bem bugado aqui no mapa hein mano Vamos virar aqui ó Vamos virar aqui rapaziada Ó Meu Deus O sinal fechou Mas vamos virar aqui Meu Deus Cê é louco tiozão Essa moto é bruta hein mano CBM Zona é bruta mano Eu pensei em vender ela rapaziada Eu tô pensando ainda Não sei Deixa aí nos comentários pra mim O que vocês acham mano Né Porque mano A garagem da casa nova Por mais que Que seja grande Tipo assim Não tava sentindo mano Porque a CBM Tá muito parada mano E tipo mano É uma puta moto velho O que tá acontecendo aqui Tá um O vulco ali mano Cadê minha Porque ela tem o controle de De wheeling mano Numa cortada dessa aqui Dependendo Ela empina velho E aí ela segura pra você mano Aí nem causa no trânsito De jeito mesmo hein rapaziada Não tem gente hein mano Caraca A gente tá passando aqui Acho que A gente tá parando tudo mano Porque Nossa senhora Esse ronco aqui Não tem nem quem não olha mano Tá todo mundo olhando Tá ligado Só que Pela GoPro Tá um pouco escuro mano É Por tá de anoitecendo Acaba não dando pra ver Mas tipo Que nem do outro lado da rua O pessoal fica tudo em choque Tá ligado CB milzona É braba mano Acho que qualquer moto Quatro cilindros né mano Essas motos quatro cilindros Rouba a cena mano Tipo É o sonho né De muita gente É um negócio que É muito bonito de ouvir É muito bonito de ver Gostoso de andar Então Geral Olha porque curte mesmo né O negócio né mano CB milzera Braba 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 E esse semáforo aqui papai Toma Ó Já dá uma passadinha lá no site Então rapaziada Loja021.com.br Tem vários modelos lá de blusa Que foram lançadas recentemente E provavelmente esse modelo em breve vai acabar Né mano Assim como acabaram os bonés Então Dá uma passadinha lá no site Que a gente tá enviando aí pra todo lugar do Brasil E tá chegando muito rápido Beleza É moleque Mano Eu podia tá com a minha blusa aqui agora né Vamos ser sinceros Porque tá um pouco frio moleque Só não tá mais frio que o coração das minas né Cachorro Mas que tá frio Tá mano Tá frio tá Aí mano Movimentão Tá ligado Londrina City Quem é de Londrina aí Assiste os vídeos Deixa aí nos comentários Comenta aí pra mim Quem é de Londrina Comenta aí Quem é de Londrina aí Pra gente Pra gente ver quais contas aí Do Que tão comentando aí Nos vídeos são de Londrina Tem bastante comentário Então Interagem comigo aí nos comentários Rapaziada Tô sempre aí lendo os comentários de vocês Dá um coraçãozinho Dá uma respostinha curta ali Mas eu leio todos 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 Tá ligado Então Comenta aí mano Comenta aí pra nós aí Vai O que vocês acham desses rolezão assim Não vejo a hora de acabar essa parada de pandemia Tá ligado rapaziada Porque aí sim mano Vai pegar e E vai poder causar de verdade mano Tô ouvindo um negócio aqui mano O que que tá ouvindo aqui Tá rolando uma chamada ali dentro ali Tá rolando uma chamada ali dentro Eu tô escutando chamar os nomes Tá ligado E não tô entendendo nada mano Eu falei O que que tá rolando mano A tia da bis aqui O que que ela fez mano Me deu um salve aqui parece A mina da bis ali mano Eu não sei quem que é Sei que ela acenou ali pra mim Falou não sei o que mano Puxando assunto Puxando assunto ali comigo Da hora hein mano CB milzona né pai CB milzona né mano CB milzona é monstra Entendeu o que falar da CB milzona É daquele jeito Ó Vamos voltando pra cá Vamos voltar pra cá Porque eu vou passar ali no posto mano Dar uma calibrada nos pneus Que já faz um tempo Que eu não calibro os pneus E vocês viram da XJ né mano Até furou Então Vou lá dar um trato mano Nos pneus agora Daquele jeito Deixa aí nos comentários aí rapaziada O que que vocês acham Desse tipo de motovlog mano Deixa aí Olha o corte Cê é louco Aqui berre pai Aqui berre moleque Aqui berre Nossa senhora Olha o corredorzinho De jeito que o noi gosta 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 Corredorzinho Corredorzinho de malandro pai CB milzona CB milzona Monstra do corredor Rapaziada mano A bichinha ligeira no trânsito Aí Mano cê é louco Muito top mano Ainda mais no kick shift dele aqui Ele não deixa o giro ficar Ficar alto Se precisar frear Ela já freia na hora Tô freando praticamente no câmbio Aqui mano Praticamente nem uso O freio Tá ligado Pra controlar a moto Nessa Ai que rolezinho da hora pai Ai que daorinha pai Tá pega Já deu uns estouros aqui mano Cê é louco tio Ih parou tudo Parou tudo Parou tudo Trânsito parou Cê é doido Moleque do céu O cara tá dando certo ali Atenção dele Tá pega mano Cê é louco Cê bebeu zona carros aí Rapaziada Tá maluco Tá maluco mano Essa moto é monstro hein mano Consegui no contrato Corredorzinho Que nós iria Daquele jeito né Fazia tempo que eu não dava Uma volta de moto assim mano Passava assim por um Por um trânsitozinho e tal Pra sentir a febre né mano Ó as nave Ó as nave Foi aqui que nós comprou O Audi A7 Audi A7 mano Falecida A7 né rapaziada Felizmente Foi um carro aí que a gente Se acidentou mano Mas Graças a Deus Deus Deu uma nova oportunidade Aí pra gente Daquele jeito Ó Mais trânsito aqui mano Como que eu passo aqui Olha esse sítiozinho aí ó Isso aqui eu já lembro Deu ir atrasar a trabalhar Tá ligado Ir atrasar a trabalhar Era desse jeito mano Todo dia Tá ligado E aí eu demorava Ou fazia um story Deixa aí nos comentários Motovlogzão raiz E mano Caraca aí mano Pegamos o mototransit aqui mesmo Do jeito que a gente queria né A gente não queria fazer o Motovlogzão raiz No trânsito Então toma Bolo louco Filho Bolo louco Mano de carro Aqui nesse Nesses horários Não dá velho Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá rapaziada De carro Nesses horários É complicado Complicado viu Que ainda tem que vir Só desse Só no sapatinho Tá ligado Só no sapatinho Que cheiro de pastel É rapaziada Tá pega mano O bagulho tá berrando Hein mano O bagulho O berra hein mano Rapaziada Vou fazer o seguinte mano Vou encerrar esse vídeo Por aqui Quero que vocês deixem aí Nos comentários O que que vocês acharam Desse motovlogzão aí O que que vocês acharam Menininho ali Da Bisa ali É Mandou um salvinho Pra nós Já gostei Já fiquei feliz Né mano E amanhã eu tô de volta Tô meio gripadão Mano Tô meio doente Assim Então Torcendo aqui Pra melhorar Tá ligado Pra amanhã Já tá bem melhor Beleza Bom Vou encerrar esse vídeo Por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E mais Valeu E fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti